Se você trabalha o mês todo e chega no final do mês e você não sabe para onde foi o dinheiro, esse vídeo é para você. Não se preocupe, a maioria dos comerciantes tem dificuldade em saber aonde está indo o dinheiro que ganharam dentro de um mês, dentro de um ano. E isso serve para todos os ramos, não só do mercadinho, para qualquer tipo de comércio. Se você não saber aonde está indo o seu dinheiro, você não conseguirá crescer ou não saberá quantos podem investir. Mas falando aqui do meu ramo, que é uma mercearia, é um dos ramos que mais sai em dinheiro, mas também é um dos ramos que mais entra dinheiro. E essa diferença em entradas e saídas é aonde as pessoas acabam pecando. Para você ver, isso daqui são todos boletos e ainda está no começo do mês, olha o tanto de boleto. Mas isso não é motivo para a gente ficar apavorado, porque esse daqui é o cotidiano. Só que tudo isso daqui já está anotado. Eu já sei quantos que eu tenho de gasto. E aquilo ali é o fechamento de hoje. Também parte do processo de você ter uma estrutura para chegar no final do mês, saber quanto que você lucrou ou perdeu. O processo que minha esposa está fazendo se chama fechamento de caixa. Muito importante para você saber quantos que você vendeu no dia e pegar essa anotação e inserir num controle. E é isso que a gente vai falar agora, sobre o controle. Para você saber quantos que você está ganhando na sua loja, ter o controle das suas finanças, você tem que ter anotado as entradas, que são de formas diárias, e ter controle das saídas, que também são feitas de formas diárias. Esse controle rígido é o que vai chegar no final do mês e você vai saber se você ganhou ou perdeu, através de um fechamento mensal. Só que isso é feito de forma diária. Todo dia, no final do expediente, eu tenho que fazer um fechamento, apurar o que eu vendi para inserir lá no meu controle, que é chamado de fluxo de caixa. Eu chamo de fluxo de caixa diário por ser feito todo dia, toda vez que a sua loja estiver aberta. Se você não tem esse costume na sua loja, você vai ter dificuldades ao extremo. Você nunca vai saber o que está acontecendo com a sua loja. E você tem que ter um método para fazer isso. Você não pode sair fazendo loucamente. Por isso, se você está mais tempo aqui no canal, você sabe que eu sempre falo que o Excel, através de uma planilha, é uma forma barata de você ter o controle. Existem softwares também. Mas que muitas vezes você tem que pagar mensalidades. Tem até alguns que são gratuitos. É só você escolher qual método que você vai usar para colocar as informações da sua loja de forma diária para chegar no final do mês e você saber o que aconteceu com a sua loja, de fato. Se você não fazer isso de forma diária, você não vai conseguir saber. E aí está uma pergunta que eu faço. Como você faz o seu controle de vendas, de saídas de dinheiro? Se você conhece o mais tempo aqui do canal, você sabe que a gente usa o Excel para fazer esses controles. Então, você precisa de ter um computador. Se você anota tudo no caderno, infelizmente, o caderno é um auxiliar, só que ele não consegue fazer somas precisas. Na hora que você precisa de uma informação muito importante, se você ainda pode gastar, quantos que você já vendeu, você vai ter que ficar somando na calculadora. E isso vai fazer você perder tempo. E também pode ser que você erre na conta. Eu já usei o caderno. E posso te falar, não é a melhor opção. Mas, Diego, eu não tenho dinheiro para comprar computador, o computador é caro. É verdade. O computador não é barato. E se você não tem condições financeiras, tudo bem. Agora, se você tiver condições financeiras, você pode fazer um investimento aí no computador para a sua loja. Se você tem uma loja e você quer crescer, você vai ter que usar um computador. Não tem outro jeito. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fica falando aqui. Ah, o computador não precisa. Eu comecei sem computador. Hoje tenho três computadores. Então, eu posso falar com autoridade. Se você quer crescer, se você quer melhorar, você vai ter que passar por isso. Vai ter. Mas eu não sei qual é a tua vontade, qual é o teu desejo de crescimento. Se você tem vontade, se você quer crescer, você vai dar um jeito de aprender a mexer. Qual diz o ditado, ninguém nasce sabendo. E aqui vos falas, também não sabia. Então, para ter um controle, saber quantos que você está vendendo, você vai precisar dessas ferramentas. A partir que você começar a entrar nesse mundo digital, vamos fazer mais vídeos falando mais específico, mais a fundo sobre controle de entradas e saídas de dinheiro. Mas se você não estiver imerso nesse mundo digital, ou nesse mundo onde o computador é o seu aliado, você não vai conseguir fazer uma administração competente, uma administração segura. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Aqui no link na descrição, duas planilhas grátis. Lá eu ensino. Dentro de um vídeo, eu ensino você baixar ela no seu computador para você começar a usar. Link aqui na descrição. Se você não é inscrito nesse canal, ajuda a gente. Se inscreva, por favor. Não custa nada dar aquele joinha. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau. Tchau.